Você não falou do político que ele perguntou. O cara tá fazendo o melhor trabalho hoje em dia. Qual que é? Dilma do Cé. Dilma do Cé. Dilma do Cé. Ele é o que, Bruninho? Ele é o que? É as pessoas do mundo. Qual o melhor drink hoje pra se beber legal? Chama o Contínio. Contínio, velho. Chama a Sarinha então, cara. Chama o Guilho então, chama o Guilho. O Guilho? O Guilho fecha com você? Fecha com você? Qual que é o seu bonde? Mano, qual que é o seu bonde? Meu bonde é bonde dos não tem bonde. Não tem bonde. Vamos com a Domingueira do Calfa? Vamos. Vamos fazer camiseta então? Bondi sem bonde, Bruninho. Eu, vovô. Quem cola, Guilho? Pinedi. Gofran. Américo. Léo. Marcelinho. Dandysurf. E o Natinho. O que você acha do Natinho, defina o Dandysurf em uma palavra? Uma, 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 uma. Uma palavra. E eu? Ixi, você quer jogar a sede a você, maluco? Fala aí, Léo, não valei repetir a palavra. Põe na declaração aí. Não, Léo, não valei. Vovô. Irmão. Américo. Não vai repetir. Convidativo. Tá do meu lado. Uma palavra, tá do meu lado. Sua irmã, sua irmã, sua irmã. Sua irmã, sua irmã. Sua irmã. Estouro. Estouro. É uma palavra, é uma palavra. Vai, Bruninho. Uma só. Natan. 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 Natan é irmão. É amor. É amor. É S2. Irmão sou eu. E o Natan é o quê? Irmão gêmeo? Paixão, gente. E o SMS? E a mina da SMS? E o Lula? E o Barack Obama? Pô, esquenta uma carne lá pra lá, Bruninho. Tem carne lá? Vou te colocar respeito, falou. Comei você. O que você está procurando aí no bolso? Ó, deve estar assistindo um filme aqui, ó. Qual é o melhor filme que você já assistiu? Melhor filme, melhor filme hoje. Vai, na solidade. Não vale a solidade. Ó, certo. Quem é o ator que faz? Vamos ver. E um livro. Harry Potter? Você não vê? Conta uma piada aí pra nós, Bruninho. Conta uma piada. Calma, mano. Deu um bom beijo no pé da mina aí. Corinthians de Santos. O que você acha? Vai dar peixe. Vai dar peixe. Doze café e do Ronaldo. Ah, olha. Opa. E o do Ronaldo, né? E o do Ronaldo, né? Do título, né? Doze café e do Ronaldo. O que você acha? Onde vai ser o jogo? Vai ser aqui ou lá? Pra quem você é? Você está com a minha nas índias? Você está com a minha nas índias? Ó, você gosta de café? Depende. Depende. Depende? Eu vejo café se amar. Você prefere tomar na máquina ou no coador mais forte? Ô, Bruninho, fique certo.